Música Pelo menos 70 pessoas morreram e 150 ficaram feridas nesta terça-feira em um atentado suicida contra o complexo ministerial em Mogadiscio O ataque foi reivindicado pelo grupo islamista Shebab, que há cinco anos confronta o governo em uma guerra civil Um homem entrou em um caminhão parado próximo e avançou contra os ministérios Foi quando a explosão ocorreu. Foi horrível. Vi muito fogo e pessoas morrendo O edifício abriga quatro ministérios da Somália e fica próximo ao Palácio Presidencial No momento do ataque, o local estava repleto de estudantes que faziam fila para receber uma bolsa de ajuda do governo turco